Duas cartas são retiradas ao acaso, sem reposição, de um baralho de 52 cartas. Qual é a probabilidade de? Letra A, ambas serias de paus. Letra B, ambas serias do mesmo naipe. Bom, você sabe que um baralho comum, ele tem 52 cartas. E esse baralho comum, ele é dividido em 4 naipes, sendo eles, ouro, copas, espada e paus. E além disso, os naipes de copas e de ouro, são de cor vermelha, e de espada e paus, de cor preta. Então, eu posso dizer, por exemplo, que nós temos aí, ao todo, 26 cartas de cor vermelha e 26 cartas de cor preta, certo? E você conta, vai números de 1 até 10. No caso de Aise, né? Até 10. E aí, nós temos as três figuras, que é o Valete, Dama e Rei. Então, num baralho, nós temos aí, ao todo, 12 figuras, que são três para cada naipe, certo? Bom, tendo essa informação, repare que a letra A, ele está pedindo para que as duas cartas retiradas, sem reposição, sejam de paus, certo? Então, a primeira vai ser de paus, e a segunda vai ser de paus. Então, a gente vai multiplicar isso aqui. Então, na primeira retirada, a probabilidade de retirar uma carta de paus é 13 casos favoráveis, no total de 52 casos possíveis, ok? Aí, vamos supor que você, de fato, retirou uma carta de paus, certo? Sobrou quantas cartas de paus agora? Nesse caso, sobrou 12. E agora, vai ser 12 casos favoráveis, no total de 51 casos possíveis, tá beleza? Fazendo essa continha aqui, já simplificando, você vai chegar no resultado de 1 sobre 17, ok? Aí, você pode me dizer que a letra B é parecida com a A. Nesse caso, não é, porque a letra B, ele está pedindo do mesmo naipe. Ele não está especificando o naipe com a letra A. Então, vamos pensar o seguinte. Se você já encontrou 1 sobre 17 para ambas as cartas serias de paus, você também vai encontrar 1 sobre 17, se for para ambas as cartas serias de ouro, ambas as cartas serias de copas, ambas as cartas serias de espada, certo? Então, tu vai ter 1 sobre 17 para cada informação dessa. Então, como ele quer que ambas sejam do mesmo naipe, olha o que eu vou falar agora. Ou ambas serias de ouro, ou ambas serias de copas, ou ambas serias de espadas, ou ambas serias de paus. Nesse caso aí, tu vai ter 4 casos diferentes de cada naipe, certo? E aí, o que tu faz? Como é ou, é só tu somar, né? Se você somar tudo isso, você chega no resultado de 4 sobre 17. Ou, para ficar mais fácil, pega apenas uma informação de um naipe, no caso 1 sobre 17, não importa qual seja o naipe, e multiplica por 4. E aí, você também chega no resultado de 4 sobre 17. Beleza, pessoal?